Olá! Hoje eu vou falar sobre um tema que às vezes tem muitas pessoas que não se dão conta que pode ser tratado, tá? Que é o envelhecimento e o alongamento do lábio superior, tá? É uma característica comum do processo natural de envelhecimento ocorrer um alongamento. À medida que o tempo passa, o lábio superior vai alongando e começa a tapar o sorriso. Então, assim, a pessoa no sorriso não consegue mostrar muito os dentes superiores, fica um sorriso um pouquinho mais, com menos graça. E isso, naturalmente, a gente nota muito a idade da pessoa por pequenos detalhes, além das coisas mais óbvias, as rugas e tudo mais, mas por pequenos detalhes que vão se somando. Um detalhe é esse, o alongamento do lábio superior, uma característica contrária, né, que é da juventude, são os dentes mais expós, o lábio mais carnudo e mais curto, tá? Então, assim, o alongamento do lábio superior é uma das marcas que o envelhecimento traz. Algumas pessoas têm isso por característica genética, de família, naturalmente já tem aquele lábio mais longo, e outras não tinham na juventude e com o passar do tempo, esse lábio vai ficando mais longo. Se confunde muitas vezes com o afinamento do vermelhão, da carnezinha do lábio mesmo, que também acontece, o lábio vai ficando mais fino e muitas vezes acontecem as duas coisas, o lábio vai ficando mais longo e mais fino. E às vezes a pessoa fez um preenchimento de lábio, gostou do efeito, mas ainda nota que alguma coisa está faltando. Algumas vezes é isso, tá? Existe um procedimento que ele é feito para encurtar esse lábio superior, tá? É uma mini plástica que a gente chama de lip lift, né? Que é o levantamento do lábio, que é uma plástica onde a gente tira uma faixinha de pele na base do nariz, com uma cicatrizinha parecida com algumas plásticas de redução das narinas, né? Bem aqui no ladinho do nariz, tá? Na base do nariz inteira, onde a gente tira uma faixinha de pele e aí realmente o lábio é encurtado, realmente encurtado, tá? E isso pode ser feito de uma maneira mais intensa ou menos, depende do grau, né? Desse alongamento do lábio superior. Os resultados são muito bons. O principal é a indicação precisa, ver que realmente qual é o caso que precisa disso ou não e se é aquilo que está incomodando a pessoa. Isso muitas vezes é o profissional cirurgião plástica que vai conseguir dizer para a pessoa. É uma cena comum aí, essa pessoa que já fez o preenchimento de lábio e ainda não achou que não é aquilo que está faltando. Então, esse é um detalhe importante que muitas vezes uma avaliação global, individualizada, vai poder proporcionar para a pessoa o que realmente ela está precisando. Até logo!